Fala aí galera do canal Flamengo, estamos chegando para trazer as notícias e as informações do Flamengo Vamos trazer muita informação hoje, mas antes peço a você que deixa o like no vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho Para receber as notificações, porque tudo isso é muito importante para o nosso trabalho também, para que você fique informado do Mengão E é o seguinte galera, o Flamengo, iniciando aqui o nosso conteúdo, o Flamengo vai receber cerca de 12 milhões de reais pela transferência do Jean Lucas Lembra? Aquele jogador volante que cria da base do Mengão, que ficou muito notabilizado por colocar a camisa por dentro do calção E jogar com classe e tal, volante moderno, aquele negócio ali da geração do Lucas Paquetá e tal Foi vendido para o Lyon e o Lyon vendeu o Jean Lucas para o Mônaco E nessa transferência, todo aquele negócio, contrato que o Flamengo sempre faz para tentar beliscar um pouquinho dessas negociações O Flamengo vai receber um total de 12 milhões de reais, o que já está muito bom, já ajuda os cofres nesse momento de pandemia Momento complicado, toda a grana que entra é muito bem-vinda e essa com certeza vai ser também Então, 12 milhões entrando nos cofres do Mengão por conta do Jean Lucas Agora, é sempre muito bom vir aqui depois de uma vitória, uma goleada do Flamengo, né? Vencemos o Corinthians por 5... Ah, não, dessa vez não foi 5 não, né? Dessa vez foi só 3 Vencemos por 3x1 o Corinthians, né? E o Corinthians instaurou uma crise danada, né? O Neto falou para o Silvinho, bora É só choro agora, né? Por parte dos corinthianos lá Mas eu só queria deixar um recado aí, que é o seguinte, corinthianos Se conforme, se perderam para o Flamengo De novo, né? Porque Virou rotina o Flamengo ganhar do Corinthians, né? O tempo todo isso daí Toda vez que o Flamengo joga, principalmente quando é lá Na casa do Corinthians lá, né? A gente gosta de ganhar lá Um gramado bom, um gramado legal Aí o Mengão joga com gosto ali naquele gramado legal, né? Então, o Flamengo sobrou Venceu mais uma vez, vocês sabem, eu não assisti o jogo Falei aí, conversando com vocês aí Galera, final de semana Eu não consegui ver o jogo É por isso que eu não fiz vídeos ali Referentes da partida, como a gente sempre faz aqui no canal Mas tentei ver depois o máximo possível, né? Melhores momentos e tudo mais E o Mengão deitou e rolou mais uma vez Que vitória, né? Então, galera, peço a vocês aí que sigam a gente no Instagram É eron__flamengo Vou deixar o link na descrição aí Porque, pô, nós tivemos a nossa conta desativada E começamos de novo E isso vai ajudar demais a gente Beleza? Então, chora, Corinthians E vamos seguir aqui pro nosso noticiário Seguinte, galera O Flamengo teve a primeira reunião presencial Por Thiago Mendes Como assim? Foi bem que eu tava negociando com o Thiago Mendes Mas aquele negócio Meio telefone, WhatsApp e tal Lembrando que o dirigente lá É o Juninho Pernambucano Vascaíno Juninho Pernambucano E ele não quer facilitar a saída do Lyon É lógico que tem toda a questão, né? Do ativo do Lyon Ele tá representando o Lyon É claro Mas também tem toda a rusga do cara ser vascaíno e tudo mais Ele não quer negociar a cláusula principal Que é a questão da opção de compra Ou a obrigatoriedade de compra após o fim do empréstimo Esse é o problema O Juninho quer colocar uma obrigação de compra O Flamengo, ou seja, vai pegar o cara emprestado No final, o Flamengo vai ser obrigado a comprar o jogador Não é isso que o Flamengo quer O Flamengo quer a opção de compra Quer trazer o cara por empréstimo E ao final do empréstimo Ver se o Flamengo vai exercer a opção ou não Ou devolver o cara pro Lyon Isso é a coisa mais natural do mundo Todo clube faz isso Mas o Juninho está irredutível Ele quer obrigação de compra Ou seja, tá difícil de negociar Mesmo com a reunião presencial Cara a cara, olho no olho Não adiantou nada O cara tá irredutível Não resolveu liberar essa questão da obrigatoriedade de compra Não quer colocar a obrigação de compra no contrato Sendo assim, o Flamengo não vai contratar o cara Não vai A princípio, né? Claro que outras reuniões irão acontecer Mas nessa primeira reunião Ali, cara a cara O Juninho Pernambucano se mostrou irredutível E não foi possível fechar negócio pelo Thiago Mendes Thiago Mendes tá doido pra jogar no Flamengo A família dele tá doida pra vir pro Rio de Janeiro Mas o Flamengo não fechou esse negócio Infelizmente ainda, né? Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo E vamos ver se o Flamengo fecha esse negócio aí com o Thiago Mendes Você tá ansioso pra ver o Thiago Mendes no Mengão ou não? Vamos lá! Seguindo aqui com o nosso noticiário Vamos agora falar aqui da questão do Vidal, galera O que que tá acontecendo aí com relação ao Vidal? Hoje, galera Hoje, o portal Calcio Mercato Que é um portal especializado em transferências de atletas e tudo mais Italianos de preferência, né? Ou seja, do campeonato italiano Que é onde o Vidal joga Joga na Internacional Ou jogava, né? Falou que o Vidal está perto de vir para o Flamengo Porque ele não vai renovar o seu contrato com a Inter O que que isso quer dizer? O Vidal é ativo da Inter Mas a Inter não quer renovar o seu contrato com o Vidal O Vidal é um meia, né? Volante de 34 anos A seleção chilena e tudo mais Que sempre, né? Declarou amores aí ao Flamengo Vocês sabem, né? Vocês sabem muito bem como é que é isso aí E o que tá acontecendo hoje Nesse dia É o seguinte Já se tem a especulação de que ele não vai renovar com a Inter E que o destino dele seria o Flamengo Então, a princípio, foi esse portal O Calcio Mercato que colocou essa notícia Que ele não vai renovar e que ele vai para o Flamengo E depois, muitas outras páginas, né? Especializadas em transferências Também fizeram a mesma postagem Falando exatamente, mais ou menos, né? A mesma coisa com relação à transferência Agora, Marcos Braz e Bruno Spindel Estão na Europa negociando, né? Contratações Agora, o Vidal está entre esses aí Que o Marcos Braz e Bruno Spindel Estão negociando É muito provável que não, galera É muito provável que não Eles estão lá preocupados com o Kennedy E o Thiago Mendes, né? Como eu trouxe aqui Notícia bem estruturada a respeito do Thiago Mendes Né? Agora, e Vidal? Bom, Vidal Eu acredito Sinceramente aqui falando Eu acredito que Essa notícia foi passada Porque ele provavelmente não vai renovar com a Inter Vai ficar livre no mercado E aí muito se especula, né? Vidal no Flamengo e tal Mas talvez o Flamengo nem está sabendo disso Talvez Ou está sabendo Mas não é prioridade do Flamengo agora Fechar a contratação com esse volante Até porque se fechar com o Thiago Mendes Pra que trazer o Vidal também? Entende? Entende, galera? É assim Fica muito É muito volante O Flamengo hoje tem prioridade, na minha opinião Na ponta e na zaga E talvez no gol Se o Renato Gaúcho não conseguir recuperar o Hugo Souza Agora volante Mais um Ainda mais trazer o Thiago Mendes Assim como está sendo especulado Aí é muita coisa, galera É muito volante no elenco Mas Vamos ver como vai ser finalizada Essa viagem Esse tour Do Brasil e do Spindel Pela Europa Pra gente poder ver, né? O panorama geral E ver aí se realmente Teremos outras novidades Além de Kennedy e Thiago Mendes E também se Thiago Mendes e o Kennedy vão dar certo, né? Porque Também pode dar errado, né? Vai que o Juninho fica irredutível lá Com relação ao Thiago Mendes Não traz Thiago Mendes e traz Vidal Pode acontecer negociação, galera Negociação Mas O que queremos trazer é isso Os portais De especializar em transferência Principalmente ali O Cálcio Mercato Falou que o Vidal vai ser jogador do Flamengo Porque ele não vai renovar com a Inter Galera Qualquer novas notícias Nós traremos aqui Siga a gente no Instagram Link que está na descrição É isso aí Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal E ativa o sininho Para receber as notificações É isso aí Valeu E até a próxima Tchau 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 Tchau